Jesus Misericordioso, eu confio e espero em Vós. E é por acreditar na misericórdia de Deus que todo dia, de segunda a segunda, sem interrupção, eu estou com você aqui nesses minutos de oração da tarde. E faz um bem danado, não faz? Você gosta? Vamos rezar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu proclamo a Vossa soberania sobre tudo e todos. Sois o único Deus e verdadeiro Deus. Proclamo o Senhor como o Redentor nosso. Que na cruz, padecendo o morto, mas ressuscitado, deu a todos nós a oportunidade de vivermos a plenitude da nossa criação, salvos, libertos e redimidos. Senhor, a tarde chega e nós queremos pedir, amado Jesus, fica conosco, entra em nossas casas, habite em nosso lar e quando a noite chegar, a Tua presença nos será luz. O Teu Espírito nos será sabedoria. Os Teus anjos nos guardarão. Proteja, Senhor, aqueles que sairão para estudo, trabalho. Senhor, que as trevas não sejam uma ameaça. Que a noite não seja traiçoeira. Que o inimigo não se mostre. E se por acaso se mostrar, que os Teus anjos os protejam. Senhor, nos recomendamos a Nossa Senhora. Ela, como mãe, intercessora, advogada, junto a Ti intercede por nós. Nossa Senhora, proteja todos os Teus filhos e filhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos caminhantes, protegei-nos nesta caminhada pela vida. Nossa Senhora, ensina-nos a caminhar sempre em direção a Teu Filho. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. Evangelizar é хотите. Eu acho que vocês vão avisar no céu. Eu acho que vocês vão olhar no céu. Obrigado.